Era uma fase nova na minha carreira. Estava um pouco ansioso por esse momento. O Ler tem que ser louco. Você está começando a sua sexta temporada como jogador do Manchester City. Você já ganhou 11 troféus nesse tempo, 3 Luvas de Ouro. Mas hoje queremos voltar na sua primeira temporada aqui no City, quando você chegou em 2017. Você se sente como que faz muito tempo que está aqui no clube? Sim, claro. Cinco temporadas são muita coisa. Mas essas cinco temporadas passaram muito rápido. Então o tempo passa rápido. Então você tem que aproveitar cada momento, tem que se dedicar a cada momento. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer o que é. Oh! Meu Deus! O que é isso? Marcial... Lukaku! Ederson, duas vezes! A metade do pique para correr. A visão, a habilidade que o Ederson tem. Não há muitos no mundo que podem fazer isso. Eu já estava acostumado a fazer aquela posição, jogar a linha alta. Nossa equipe é uma equipe que fazia pressão alta, então os zagueiros estavam praticamente na linha do meio de campo. Então eu teria que estar o mais alto possível para tentar interferir um possível contra-ataque, uma bola nas costas dos nossos zagueiros. E na questão da criação do jogo, a maioria dos times vinha fazer pressão alta. Então eu tinha três escapes, passe curto, passe médio ou passe largo. Que era o passe que o atacante ficava lá na frente e ia acontecer algumas vezes e tive algumas assistências. Então, para eles pode ter sido surpresa, mas para mim não foi surpresa nenhuma. Porque eu já sabia do que eu estava fazendo, daquilo que eu poderia fazer e daquilo que eu poderia provocar nos adversários. Aqui quase consigo uma assistência apenas no segundo jogo. Falava nos seus companheiros de time, o treinador, de você nessa habilidade de chutar longe, de chutar a bola com muita força. Era algo que falavam no balneário? Sim, sim. Principalmente quando eu cheguei o Pepe mostrou um vídeo de uma assistência que eu dei no meu último jogo com o Benfica pelo campeonato português. Então, ele falou que essa bola a gente poderia explorar muito. Porque na minha primeira temporada, as equipes adversários faziam uma pressão muito alta e então ficava um espaço grande. Então, foi um lance que dava para aproveitar e deu. Deu aproveitar bastante o espaço que tinha entre o último homem e o goleiro adversário. Há novos faces na equipe e diversos blus de long-serving que exigiram o clube durante o sombra, mas o objetivo continua o mesmo. Como você lembra esse momento da sua estreia na competição inglesa? O primeiro jogo, né? O primeiro jogo, né? Mais ansioso. Era uma fase nova na minha carreira. Então, para mim, foi muito bom. Também estava um pouco ansioso por esse momento. Mas isso foi passando no decorrer da partida. É claro que foi muito bom estrear com a vitória e com o clean sheet. E depois, ao longo das partidas, foi se tornando um hábito mais tranquilo para mim. E ele tem qualidade. No jogo kick, quando o golfe fez uma pressa, é complicado. Mas agora temos a chance de colocar a bola no outro lado. Tivemos para ele. E, claro, temos mais espaço no meio. Então, criamos uma boa chance. Ele deu a chance de jogar o golfe. E é uma coisa completamente nova, não é? Eu não vi ninguém queira fazer isso. Sim, ele tem qualidade. Então, sim. Na segunda ou três anos atrás, quando eu estava em Bayern, jogando na Champions League na qualifinals contra Benfica, eu estava lá. E quando nós tínhamos analisos, nós vimos isso quatro ou cinco vezes. Nós fazemos uma reunião, e perguntamos, o que é isso? O que é isso? E nós tentamos, claro, trabalhar com isso, porque ele tem essa qualidade de colocar o gol na outra caixa. E não é de lado. E é por isso que é... Nós espalhamos o golfe. Nós espalhamos o golfe, e podemos ter mais espaço no meio. E quais foram as sensações da competição? Era muito diferente do que tinha vivido ou experimentado em Portugal? A Premier League foi muito diferente do que você imaginava? as primeiras sensações da competição? Eu já sabia mais ou menos o que ia encontrar aqui, o nível de intensidade, o nível de competitividade que a competição tem. Então, era uma coisa que eu já esperava já. O nível dos jogos também. Jogos com intensidades muito grandes. Então, já era uma coisa que eu já vinha psicologicamente já preparado. O goleiro tem que ser louco. O que é que faz um goleiro louco? E que loucura é essa que traz um goleiro para dentro do campo? Ah, muitas coisas. É a coragem dele de meter a cabeça onde o jogador não mete o pé. Você estava falando disso e poucas semanas depois aconteceu esse lance. Não sei se você lembra o que passou pela sua cabeça, os momentos depois desse lance com o Mané, falando especialmente do que você tinha falado na entrevista. O que eu referi na entrevista continuo com o mesmo pensamento. Não tenho medo de me machucar, independente seja na face, na mão, no pé, na coxa. Esse foi um lance que acabei saindo de jogo de maca, que deixou minha família muito preocupada que estava vendo o jogo. Mas o tempo todo eu fiquei consciente ali. Fiquei naquela posição para não poder sugerir o equipamento, que eu queria ter continuado na partida, mas o doutor disse que não era possível por conta do corte ser muito grande e profundo. Obviamente, do momento que ele saiu de campo carregado na maca, que eu ainda fiquei no campo, até chegar no vestiário, sem dúvida nenhuma, foi um momento de preocupação, de apreensão. Mas depois que nós chegamos no vestiário e vimos que ele estava bem, estava tranquilo, já estava com o curativo já, e aí a gente já começou a brincar já. Pô, e aí, quer matar gente de susto e não sei o quê? Pensei que já estava no hospital, estava na ambulância. Ele disse, não, não, de boa, tranquilo. Foi só um cortinho só, só um arranhão de gato e tal, não sei o quê. E também pelo monstro que ele é, a força que ele tem. Talvez as pessoas não percebam essa força que ele tem. Logo no dia seguinte, também, já regressei aos treinos. E isso foi apenas uma marca que ficou registrada em mim. Acho que também essa bravura como goleiro faz parte do seu jogo, não? Faz parte também dessa personalidade que esta jogada mostra perfeitamente. Sim, é verdade. Eu nunca fui omisso a uma disputa de bola, seja ela com a cabeça, com a mão ou com o pé. Estou preparado para todas as circunstâncias. É claro que isso no decorrer de alguma partida pode acontecer, como já aconteceu outras vezes. Mas eu continuo jogando da mesma forma, sem medo de me machucar. Eu sei que isso pode acontecer também. Mas eu não jogo com esse pensamento de ir por uma disputa de bola, me machucar ou machucar o adversário. Isso aconteceu num sábado, e depois, na quarta-feira, você estava jogando contra o Feyenoord, quatro dias depois. Estava jogando de novo. Às vezes os jogadores estão mais preocupados, ou não são os mesmos depois de ter uma lição ou um lance como esse. Mas acho que no seu caso não perdeu a confiança ou não afetou de nenhum jeito o jogo que você joga, né? Não, de forma alguma. Tanto é que depois do momento em que eu tive a pancada no jogo, no dia seguinte estava treinando, e o pessoal perguntando como é que eu estava, eu falei que estava bem, que era apenas o corte. Eu acho que o único risco que ocorria na partida era tomar uma bolada ou uma pancada na cara e o corte se abrir. Mas fora isso, estava super tranquilo. Foi super, super tranquilo para mim. Não me senti desconfortável ou inseguro para ir em uma disputa de bola. Mantive a mesma convicção e coragem de sempre. Você falou dessa calma, dessa tranquilidade, que acho que também faz parte da sua pessoalidade, e de você como goleiro. Fala um pouco desse estilo que também joga, de não sentir pressão, de estar sempre muito calmo, numa posição que tem sempre muita pressão. Bom, é verdade. É uma coisa que eu sempre tive comigo. É claro que pressão tem, mas sempre foi uma maneira calma, assim, de agir, de abordar algum lance. Nunca foi aquele cara de ficar xingando meu companheiro na frente de todos ou ir abaixo por um erro. Nunca foi esse cara. Eu sempre procurei me manter o mais sereno possível. Se tiver que ter uma conversa rígida com meu companheiro, eu tenho um in-off. Se eu chamar a atenção dele, eu chamo com educação, claro que sem desrespeitar ele. E eu procuro passar essa tranquilidade para meus companheiros também, porque eu acho que isso é importante. É bom saber que você tem a segurança e a segurança atrás de você, porque ele é o que pode ser a diferença até o fim da temporada, eu acho. No seguinte clip, temos aqui o Pep falando de você na sua primeira temporada. Quando você compra um jogador, especialmente para um outro campeão aqui, sempre são os primeiros momentos que você espera como vamos reagir, ou, sabe, você sabe, a família, a casa, os filhos, a escola, e... É um processo. Às vezes não é fácil para alguns jogadores, mas ele é muito bom e ele é tão calmo. Então, nos momentos ruins e bons momentos, sempre o mesmo comportamento. E nos dá muita confiança. Para mim foi tranquilo, porque tinha companheiros brasileiros aqui também que me ajudou muito. Com conta da língua, me dando dicas da cidade, de restaurantes, isso tudo. E isso acabou facilitando muito minha adaptação na cidade, não só minha, como da minha esposa e da minha filha também. Então, isso foi um passo que eu pensava que poderia demorar mais minha adaptação aqui, mas foi mais rápido do que eu esperava. E isso foi bom, foi bom para mim, foi bom para minha família, bom para o meu desempenho também, a nível profissional. Porque você estando adaptado a uma cidade, estando bem, sua família estando bem, você consegue trabalhar mais tranquilo, sem preocupar, estar preocupado com elas, se elas estão bem ou não. Porque elas estando adaptadas, eu sabia que elas estavam bem. Então, para mim foi mais tranquilo nesse aspecto. Foi uma temporada, primeira temporada sensacional para o clube, também individualmente para você. E terminou desse jeito, ganhando a Liga, sendo campeão no seu primeiro ano aqui com os brasileiros. Qual foi a sua sensação depois de ganhar a primeira Liga pela primeira vez? Um sonho realizado, um objetivo traçado e alcançado, porque era uma Liga que eu sempre sonhei em jogar. E você chegar na sua primeira temporada e conseguir conquistar esse título, foi o ápice para mim, porque eu sei da dificuldade que é jogar na Premier League, sei da dificuldade que é você chegar no fim e levantar o troféu. E eu, na minha primeira temporada, consegui isso, junto com meus companheiros, para mim foi muito gratificante. Foi um sonho realizado, foi um objetivo cumprido, foi um objetivo traçado e alcançado. Imagino que nesse momento era difícil de imaginar, mas claro, olhando agora para trás, você já ganhou quatro Premier Leagues, além de muitos outros troféus. Você sentiu nesse momento de ganhar a primeira que talvez esse time poderia ser especial, de ser um time ganhador, até o ponto de chegar a ser um dos melhores times da história da Premier League? Com certeza, quando você pega a minha primeira temporada que eu tive aqui e a gente ganha da forma que ganhamos, putz, o que mais você espera desse time? É sempre em busca de mais, sempre em busca de mais. Então, para mim não é surpresa, a equipe está nesse patamar que está hoje. Eu que convivo no dia a dia, sei das qualidades dos meus companheiros, da qualidade de clube, de time, a qualidade que o nosso treinador tem, que o nosso staff tem. Isso envolve tudo, envolve todo um conjunto. Os roupeiros, cozinheiros, senhoras da limpeza, todos têm um trabalho muito importante dentro do clube. Então, isso não é um título só dos jogadores ou do treinador. Esse é um título do clube, que envolve todos os profissionais. Mas como você se sente olhando hoje para trás, nesse primeiro ano aqui no Manchester City? Bom, eu vejo um cara maduro, realizado, um cara que está super adaptado à cidade, em que minha família também está adaptada à cidade. Meus dois filhos, meu filho do meio e minha filha mais nova, nasceram aqui na Inglaterra. Então, querendo ou não, já tenho uma ligação muito, muito forte com a Inglaterra, por esse fato, claro. E pelo fato de eu estar jogando também no City, estar conquistando títulos, está bem. Então, quando eu olho no passado, eu vejo todo o meu processo. Eu sinto que é um cara que todo jogador precisa evoluir a cada dia, todo jogador precisa melhorar um aspecto. Não existe jogador perfeito, assim como não existe goleiro perfeito. Sempre tem que ir em busca de melhor, se dedicar, trabalhar ao máximo. Comigo não é diferente. Muitas vezes a gente tem uma falha ou tem um erro. Não é porque queremos, porque eu sou um cara que me dedica ao máximo. Sempre procuro trabalhar o mais alto nível possível. E eu sei que muitas vezes as coisas não correm certo, assim como muitas vezes correm. Mas você precisa ter cabeça tranquila, trabalhar ao máximo. E é isso que eu faço. Quando eu tenho um erro, quando eu tenho um acerto, eu sempre procuro trabalhar mais, trabalhar mais, me dedicar mais.